Boas, people daqui falam, tem jardim E mais um vídeo E já aqui temos a nova secretaria de dungeon montada Eu a disse-vos ontem naqueles vídeos que fiz à madrugada De madrugada, aqui está ela, é bastante mais espaçosa Tem o computador, espaço para revistas e etc E a impressora E temos aqui a nossa estante gigante agora Olha as minhas doutinhas lá no topo Tcharam Pronto pessoal, já conseguimos renovar o setup O setup Não, mas ficou bastante bem Acho que ficou bastante fixe Deu trabalho, deu Peço desculpa não ter posto mais vídeos E se calhar vou ter alguma dificuldade em pôr Porquê? Porque eu vou ainda de férias quase de certeza E vai ser muito difícil de gravar E agora ainda vou ter de estar a arranjar mais umas coisas em minha casa E vai manter-se a dificuldade em gravar Pessoal, o que eu vos queria mostrar ontem Sobre as carrinhas francesas Acho que está aí alguma Está ali uma ao fundo Ou está ali outra Para já só faltam estas duas Mas ainda faltam mais duas Ei pessoal Então isto É muito barulho nos prédios E pronto É o que se pode fazer Pronto pessoal Espero que tenham compreendido o objectivo deste vídeo Eu se conseguir Trago-vos outro ainda hoje Mas pronto pessoal Ora bem Então eu vou-me embora Porque vocês estão fartos de ver-te a gozar Vou tentar trazer mais vídeos Já vos disse Então fiquem bem Até à próxima Tchau, fui!